Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Brasil, união e reconstrução. Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Várias cidades brasileiras estão enfrentando situação de emergência devido ao grande aumento dos casos de dengue. O calor recorde e as chuvas acima da média desde o ano passado aumentaram os focos do mosquito transmissor. Essa situação exige ações adicionais do governo federal, dos governadores, dos prefeitos e de toda a população. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. O Ministério da Saúde está dando total prioridade a essa ação. Ampliamos em R$ 1,5 bilhão o repasse de recursos para estados e municípios. Um centro de operações de emergências foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos nesta ação. É fundamental que as prefeitas e os prefeitos intensifiquem os cuidados com a limpeza urbana, evitando o acúmulo de lixo e de água, onde os mosquitos se proliferam. Da mesma forma, é essencial a ação das governadoras e governadores apoiando seus sistemas de saúde. E você, cidadã, cidadão, também tem um papel decisivo na prevenção. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e nas áreas em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa. Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas. Nessa missão, conte com o trabalho fundamental dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais do SUS levam de porta em porta orientações para a prevenção. Receba-os, ajude-os na localização e na erradicação de possíveis focos do mosquito em sua casa e na sua vizinhança. Se você tiver algum sintoma como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dores musculares intensas e atrás dos olhos, procure um serviço de saúde. Comece você mesmo a se proteger, bebendo bastante líquido. Após 40 anos de enfrentamento à epidemia de dengue, temos agora uma importante conquista da ciência e da saúde, a vacina. O Brasil é o primeiro país a incorporar ao sistema público de saúde, no nosso caso, o SUS, de tanto valor, uma vacina para a dengue. A vacinação se dará de forma progressiva, dado o número limitado de doses produzidas pelo laboratório fabricante. Os critérios de distribuição inicial para um grupo de municípios foram baseados na incidência da doença e definidos pelo Ministério da Saúde e pelos Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde de Estados e Municípios. Dentre o grupo para o qual a vacina foi autorizada, serão imunizadas as crianças entre 10 e 14 anos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde coordenará um esforço nacional para ampliar a produção e o acesso a vacinas. Convoco todas e todos para uma mobilização nacional, dos governos e de toda a sociedade, para que juntos enfrentemos os atuais surtos e em breve possamos fazer com que a dengue seja uma doença do passado. Muito obrigada, vamos juntos e boa noite.